Está alto. Vamos resfriar ele um pouquinho. Estamos presos atrás do como, sabe? Agora disponível. Aprendi como é que fazer aquela curva ali, né? Vamos lá. 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 Nossa, olha que sufoco! Carro de segurança, carro de segurança, sem ultrapassagem de retos o ritmo, mantém a diferença de tempo positiva enquanto entramos em formação. Quem bateu será? Quem que está fora? Vamos minimizar combustível, moçada. O carro está nos boxes. Certo, pode ultrapassar o carro à frente, passe o carro à frente. Como assim? Bom, o Carlos Sainz parou, mas era muito cedo para eu parar, né moçada, olha o desgaste de pneu. Bom, eu vou pedir para não trocar o reparo. Fique na pista, fique na pista, não é preciso entrar nos boxes com este carro de segurança, não temos nada a ganhar com pneus novos. Não vou poder usar a mistura rica por muito mais tempo. Vou usar um pouquinho na relargada, mas... Nossa, naquela briga o motor esquentou demais, né moçada, vamos ver como é que está o desgaste. 45%. Está bom ainda, né? Está bom, ainda está verde, está bom. Segunda corrida... Vai ter uma distância do Stroll, né? Porque uma coisa que eu não quero é bater esse bico aí. Bom, moçada, você que tem me acompanhado nas séries de F1 aqui no canal, muito obrigado. Séries ativas desde o F1 2010 até agora o F1 2017. Óbvio que com mais atenção no F1 2017 agora, mas todas as séries estão ativas. Agradecer a você e a sua companhia, muito obrigado. Não se esquece de deixar aquele like. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. E marque o sininho do lado do botão de descrição para receber as notificações do YouTube quando o conteúdo nosso for publicado. Além disso, a programação do canal está disponível no nosso blog. O link do blog está aqui no descritivo do vídeo. Beleza? Você sabe exatamente quando os vídeos saem. Aqui, a programação é uma programação básica. E ela pode mudar de acordo com os lançamentos do mercado. Lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes desta volta. O carro... A CIDADE NO BRASIL 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 Ai caramba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 43,5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ok, os oficiais da prova agora ligaram no TRS. TRS agora ativo. A porta está liberando a corrida. Corvinha é bizonha para fazer, 34% está bom. Estamos chegando na hora da parada. Você vai te pedir os maçãs. Um 38, moçada. Que isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá.